Oi, comentam na internet que para escrever você precisa ter uma base, um fundo garantido, um mundo prometido, umas lendas daquelas que fofocam no ouvido, que se escuta com ruídos, ao vivo ou não, e algumas crenças. Eles esclarecem como se para escrever a técnica não soletrasse A, L, F, A, B, E, T, I, S, M, O. Eles declaram como se para escrever a técnica não soletrasse seu princípio mais vivo, E, D, U, C, A, C, 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 A, O. Eles descrevem sem escrever poesia, e para escrever poesia não exigiria-se a maestria, C, O, R, A, C, 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 D, A, O. Fim.